Buenos Aires, 16 de janeiro de 1937 Desculpe Não compreendo, senhor Desculpe, onde posso encontrar o curador? Eu também vou encontrar com ele Meu pai trabalhava aqui, mas desapareceu E uma peça de coleção foi roubada Estou preocupada Meu nome é Ryan Diane, Diane Park A filha do professor Parker? Exatamente Estou aqui para encontrar seu pai, Diane Alguma coisa ruim aconteceu com ele? Espero que não, mas é possível que venha precisar de sua ajuda Pode contar comigo, Ryan Posso ajudá-lo, senhor? Por que esse pedestal não tem nada em cima? Tenho em cima um disco de pedra de grande valor Por onde foi roubado? Gostaria de consultar uma obra aqui registrada com a referência OTR2832 Um momento, senhor Su nome, por favor? Ryan Ryan? R-Y-A-N Sr. Jorge? Está cá alguém que quer consultar a obra Registrada com a referência OTR2832? Sim, um tal senhor Ryan R-Y-A-N A menina Parker também está lá Muito bem, vou enviá-los O curador está estudando alguns capítulos do livro que você pediu Invitou-o para ir ao seu gabinete O recepcionista acaba de me dizer que o curador nos espera Eu vou com você Sr. Ryan? Entre Diane? Bom dia, Jorge Tem alguma notícia do meu pai? Não Mas a polícia está vigiando a biblioteca desde esta manhã Por que você quer consultar o OTR2832? OTR2832 é uma senha, não é? Exato Estou disposto a responder todas as suas perguntas, Sr. Ryan Do que trata o OTR2832? É uma obra muito antiga Infelizmente, só existe um exemplar no mundo Esse que o Miguel tem nas mãos Em que Parker estava ocupado nos últimos tempos? Dedicava todo o seu tempo ao estudo do disco solar que nos foi roubado ontem A polícia suspeita que foi ele o autor do roubo Mas tenho grandes dúvidas Conheço o Sr. Parker há muitos anos O disco estava à sua disposição Acho que é mais provável que ele o tenha escondido em alguma parte por razões que o ignora Miguel, retome a leitura Isso ajudará o Sr. Ryan Há muito tempo atrás, no reinado de Xiclitzli Os Aymaras viviam em paz em Tijuana Até o dia em que o nome de Loro apareceu Usava na máscara metálica e tinha o poder dos deuses O disco de sol Esse homem subjugou o rei dos Aymaras E tornou-se o deus dos deuses Niar-la-totepec O caos rompante Graças ao disco solar, Niar-la-totepec ensinou os Aymaras a regressar ao passado Hasta a época dos grandes ancestrais Muito antes do aparecimento do homem O poder dos grandes ancestrais só podia ser comparado a sua crueldade e desumanidade Quando os escravos se revoltaram, os grandes ancestrais ficaram furiosos e prenderam os rebeldes nos eternos gelos do polo sul Niar-la-totepec Niar-la-totepec disse também aos Aymaras Que aquele que libertasse os prisioneiros do gelo Ficaria possuído pelo espírito de seus mestres E poderia chamar os grandes ancestrais de volta à terra Era preciso esperar por uma conjunção astral favorável E pronunciar a fórmula maldita Num lugar mágico E assim seria cumprida a sua profecia Dê-me o disco solar Chnello Ora, meu caro senhor Ele foi roubado ontem Verdade Nada de brincadeiras O disco Senhor Es proibida la entrada del público neste gabinete Onde está o disco solar? Não estou brincando, Herr Doctor, como pode ver Eu não vejo nada, meu caro senhor Eu sou cego Existem estranhos mistérios Onde até mesmo a morte pode morrer O que é que está acontecendo aqui? O que é que... A polícia vem vindo, Sr. Ryan E não pode encontrá-lo aqui Leve essa página do OTR 2832 Ela lhe será útil E escondam-se aqui os dois Santo Deus, rápido Oh caramba, já tuvo suor este aqui? O tiro entrou por um lado e perfurou o gígado Não, o tiro perfurou o coração Não, o lado esquerdo está o coração De qualquer maneira está morto Vamos entrar Onde está o homem e o homem e a mulher que acabaram de entrar? Caramba, vengo conosco Polícia, proibida a entrada Agora sim Com certeza a biblioteca está sendo vigiada pela polícia Vou até o terraço Tentar encontrar alguma pista do meu pai Daiane, espere Daiane, pensei que você já estava no terceiro Terraço Não é tão fácil como eu pensava Primeiro eu preciso encontrar um meio de subir os três andares desta sala O meu pai vinha trabalhar aqui muitas vezes Como é que se chega no terraço? O meu pai me disse que havia certos mecanismos que permitiam acesso ao terraço Que tipo de mecanismos? Não sei Ouvi um dia o meu pai mencionar a sua existência quando falava com Jorge, o curador Daiane, encontrei uma passagem Siga-me Você já conhecia o curador há muito tempo? Desde que cheguei a Buenos Aires, há três anos Você nunca foi ao terraço? Não Venha comigo, Daiane Eu não sei se por todos os ramos da arte da ciência. Graças a ele, uma megera tornou-se a mulher mais célebre do mundo. Não sabia que vocês tinham se conhecido. Ryan, isso não é hora para brincadeira. É o protótipo de um elevador que funciona com a ajuda de uma corda. Bastante engenhoso para a época. Com licença, Daiane. Eu acho que... Daiane, chega de perder tempo. Tem uma escada. A porta está aberta. Siga-me, Daiane. Talvez a gente encontre alguma pista do seu pai. Estranho. Eu vi fotos dessas três estátuas aqui na mesa do meu pai. O que é que você está olhando, Ryan? Daiane, veja. Tem alguma coisa de estranho aqui nessa estátua. A gente tem que ver mais de perto. Não é o disco original. Será que não é esse o que acham que o seu pai roubou? Jogue ele para mim, Ryan. Ryan! Onde vai? Eu já sabia que você não era um turista qualquer. Mandei segui-lo desde a sua chegada, Buenos Aires. Infelizmente, o meu assistente não foi suficientemente encontrado. Agora, tenha a gentileza de entregar o disco solar aos meus doadorador. e aí Amém. Legenda por Sônia Ruberti